Salve, salve, meus amigos. Hoje, quem vai narrar esta partida? Sou o idioma, Silvio Luiz, com os apalizados comentários do glorioso Aurumet. Temos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Hoje, iremos acompanhar as emoções do Atlético Nacional e Deportivo Bacirá. La frente! Olha, ele só não esperava que a bola fosse lá, enquanto ela ia cair na delegacia. O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra como esse, é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. O treinador tem que chamar a atenção do time. Conseguiram balançar o capim no fundo do gol. Que maravilha de jogada que está saindo! Olha aí! Os caras estão querendo fechar o capim rapidinho aqui, hein? Mas olha só que golaço! Que cobertura é dos gols mais bonitos que existem. O goleiro não tinha que ir atrás da bola, tinha que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. Oagreira. O chai! O goleiro não tinha que ter plays. O chai! Vai! O chai! Você viu o tempo aliás! Aplausos Aplausos